Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, estou aqui com o Age of Empires 4, a versão final, a gente vai estar iniciando a campanha do jogo, o jogo já apareceu aqui na sua beta e estava bem ruim, principalmente na parte do desempenho, vai rodar no mesmo computador, RTX 3080 Ti, Ryzen 9 5900X e 32GB de RAM, rodando tudo no máximo em ultrawide, vamos lá curtir um pouco do Age of Empires 4, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, se for comprar um super PC para jogar o Age Terabyte Shopping, não esquece de usar o link do canal, também Amazon, se for comprar um console de nova geração ou qualquer outra coisa, tudo que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o seu battle aqui, segue lá, animo, animo.tv barra louco baltar e vamos lá para a campanha do Age of Empires. Alguns eventos deixam marcas profundas na história, mas nenhuma na Terra. Este é o local da Batalha de Reis Chains, após quase mil anos, não restou nenhum traço desse conflito sanguinário, mas aqui foi onde o destino da Inglaterra mudou, aqui um rei foi morto e o vencedor tomou o troço. 14 de outubro de 1066, nós sabemos o que aconteceu aqui, graças a isso. A tapeçaria de Bairro, um registro dos eventos cuidadosamente preservado. Ela mostra os protagonistas, Haroldo, o anglo-saxão recém-coroado rei da Inglaterra, e seu oponente, Guilherme, o duque da Normandia. Guilherme alegava que o rei anterior lhe prometera a coroa. Então, ele montou um exército, querendo navegar para a Inglaterra, para lutar contra o rei Haroldo, pelo trono. Mas uma tempestade frustrou seus planos. Enquanto isso, Haroldo descobriu que uma invasão bíquing desembarcara no norte. Mais uma ameaça à sua coroa. Então, correu para enfrentá-los. Na França, Guilherme esferou pelas condições apropriadas para cruzar o canal para a Inglaterra. O tempo melhorou. Ele agarrou sua chance. 400 quilômetros ao norte, Haroldo tinha derrotado os bíquings. Agora, sabendo da chegada de Guilherme, seu exército se apressou para os cães. As nove horas da manhã, nesta colina, o exército normando de Guilherme estava pronto para enfrentar os anglo-saxões de Haroldo. Caralho, que doideira, que maneiro, né? O que disputavam? A própria Inglaterra. Que maneiro, cara. Eu preferia que fosse uma dublagem que tivesse mais a ver, não uma menininha me contando a história, entendeu? Mas uma voz igual aquela dublagem que tinha no Warcraft, né? No início. Eu achava maneiríssimo aquelas vozes. Mas tudo bem, tá ok. Tá maneiro, né? Vamos lá. Em 14 de outubro de 1066, Guilherme da Normandia preparou-se para lutar na base de uma colina. O terreno pertencia ao rei Haroldo da Inglaterra e seu exército anglo-saxão. Aqui, no topo dessa colina, o destino da Inglaterra seria decidido. Então, vamos lá. Ataque ao exército do Saxão Haroldo. Vamos ver, então. É só ir igual o William Wallace, igual o doido? Caraca, maneiro. Geral segue. Pô, essa flecha aqui é uma foda. A primeira investida, fazendo um ataque direto à parede de estudos. Embora o exército de Guilherme lutasse ferozmente contra a parede de estudos, ela não cedia. Quando um homem caía, outro tomava o seu lugar. Sobreposições de estudos em uma formação cerrada criavam uma barreira quase impenetrável. Ao ver que seu exército não romperia a parede de estudos, Guilherme ordenou um recuo. Vamos lá, fim de uma retirada. Ele pretendia atrair os anglo-saxões para um fruto e senso de vitória, fazendo com que eles quebrassem sua formação. Tem que tirar todo mundo, será? A retirada falsa de Guilherme estava funcionando. O exército anglo-saxão rompeu a formação da parede de estudos, deixando lacunas para Guilherme atacar. Caralho. Bora, maluco. Ataca. Ah, esses aqui não vão, né? O rei tá doidão aqui, Guilherme. Pega por trás na covardia, Guilherme. A parede de estudos, Guilherme poderia atingir os homens de arubo enquanto eles atacaram. Vamos lá, mate os saxões a partir da parede de estudos. Pô, será que esses caras não atacam ou não, né? Eles ainda não. Os líderes têm habilidades exclusivas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, olha esses arqueiros. Mais homens de armas normandos reforçaram o exército de Guilherme. Caraca, doideira, né? Por que esses caras aqui não atacam? O rei é super forte, né? Mano, eu vou te pegar aí, hein, rei. Volta. Tem um barulho vindo aqui de baixo. Vambora, maluco. Aqueles ambos saxões se juntaram à luta e a cavalaria mortal dos normandos se preparou para atacar, mas primeiro, as forças de Guilherme tinham que eliminar os lanceiros eliminados, cujas armas de arte robustas poderiam facilmente derrubar o cavalo. Então tá, mate os lanceiros a partir... para partir para a cavalaria, tá bom. Outros arqueiros normandos se juntaram à batalha. Pô, se essa mulher me deixasse lutar sozinho, eu já tinha vencido, cara. É, não pode. Tem que matar esses aqui. Tomando bola para os caras, maluco. Cadê o rei? O rei tá quase morrendo. Bora, caralho. Bora, cara. Tu dá o comando para os caras e o cara fica parado. Olha lá. Ah, porque eu tô dando antes deles pararem ali, né? Tá, ele liberou. A cavalaria de Guilherme estava livre para atacar os arqueiros anglo-saxons. O exército anglo-saxon estava perdido. Sua parede de estudos havia sido neutralizada e seus números estavam diminuindo. Agora a única coisa entre Guilherme e a vitória era o próprio rei Arudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente tá tomando bola ali, cara. Porra, volta, rei. Tem que matar o Aroudão aqui. Bora, maluco. Bora, maluco. Eu acho que a gente tá tomando bola ali, hein. É, a gente tá perdendo, ó. Olha os caras crescendo aqui. Porra, cara. Vai direto ali, seu merda. Fica parado aí. Porra. Olha lá, o cara vem e fica parado. Bora, 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 bora. Olha lá, o cara vem e fica coloridinho. Será que é só partir pra cima do rei? Vamos partir doido pra cima do rei. Vamos partir doido pra cima do rei. Cadê o Aroudão? Nem tô vendo mais ele. Ah lá, matamos o Aroudão. O rei anglo-saxão Aroudo caíra. Na confusão, alguns soldados leais lutaram até a morte, enquanto outros se espalharam em pânico. Aroudão, chibariei. Sem líder e derrotados, os últimos do exército anglo-saxão fugiram por suas vidas. Os normandos celebraram a vitória sobre o rei inglês. Mas a jornada de Guilherme pela Inglaterra estava apenas começando. Bom, acabou a primeira parte aqui. Vamos ver. O rei anglo-saxão Aroudão foi morto aqui, na costa sul da Inglaterra. Derrotado por Guilherme da Normandia. O governo anglo-saxão estava para sempre acabado. Na abadia de Westminster, no dia de Natal de 1066, Guilherme foi coroado o primeiro rei normando da Inglaterra. Agora o rei tinha que assegurar o seu poder em todo o país. Ele começou deixando sua marca na paisagem. Construindo catedrais e castelos em locais estratégicos. Nunca se viu nada parecido antes na Inglaterra. As construções lembravam a população anglo-saxã quem estava no comando. Mas nem todos estavam satisfeitos sob o poder normando. Rebeliões dos anglo-saxões foram iniciadas em todo o país. O rei Guilherme agiu rapidamente para acabar com as rebeliões. Mas havia uma região onde a discórdia estava saindo do controle. O norte da Inglaterra. Em 1069, um grupo de lords da Nortúmbria formou uma aliança com invasores vikings. Avançaram para York, dos Normandos. Uma grande cidade com uma importante catedral, ainda protegida pelos antigos muros romanos. Mas os muros não podiam salvar York. A cidade e o castelo sucumbiram às rebeldes. O novo reino de Guilherme estava ameaçado. Ele precisava retornar o controle normando da cidade. Pô, que maneiro, né? Sacada maneira que eles fizeram, que eles tiveram. O exército do rei Guilherme enfrentou uma marcha incerta até York, com muita resistência dos opositores ao governo Normando. Guilherme, o conquistador, marchou para o norte, com seu exército normando para retomar York, dos rebeldes. Mas ele tinha no caminho as cidades rebeldes com os inimigos de Guilherme do Norte. Ele retomaria as cidades à força. Ela é mapa grande pra caralho, né? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, só pra gente ver esse iniciozinho. Vou trazer uma gameplay, é claro, da... Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, só pra gente ver mesmo o iniciozinho. Esse jogo já apareceu aqui no canal, na beta. E eu vou querer jogar essa campanha aqui, com certeza. E devo trazer isso em live, lá na Nimo. Então, se você ainda não me segue, segue lá. Achei que tá muito bem feitinho, melhorou bastante daquela versão beta que a gente viu. E, bom, é muito bom a gente ver o Age of Empires de volta. É isso aí. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Curte o vídeo, compartilha, se você gostou. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop, Amazon, tudo que você comprar na Amazon você vai estar ajudando o canal. Tudo que você comprar usando os links você vai estar ajudando o canal. Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Fui!